Vamos orar Jesus orou lá no bote da oração Ele adorou para o fogo descer Jesus orou pra vencer a tentação Se nós orar, vamos com Ele vencer Vamos orar, vamos orar Vamos orar para Deus mandar poder Sempre orando, religiando É só assim que o crente vai vencer Quem não ora só vive a lamentar Não tem prazer em sua vida consagrar Vamos orar Vamos orar para Deus mandar os gols Que se é o medo que o Senhor tem para dar E se não ora, como é que vai vencer Quando o mal para te aparecer Vamos orar que Jesus está pra vir E quem não ora também não pode subir Vamos orar, vamos orar Vamos orar para Deus mandar poder Sempre orando, revigiando É só assim que o crente vai vencer O que o Senhor está. Vamos orar para Deus mandar Deus para ar